Música Tá bom meu amor, a mamãe vai pegar algo pra você comer Música Como Deus é bom, Deus mudou a nossa vida, eu não sei o que aconteceu com o Benilson, só sei que ele voltou diferente, na última vez que ele saiu pra procurar emprego, voltou a orar, voltou a ler a Bíblia, Tá até indo pra um monte, meu Deus, não sei o que aconteceu, só sei que depois daquele dia, ele arrumou um emprego, e a nossa vida mudou, Música Aqui minha filha, põe esse danone aqui, Música Música Eu preciso fazer alguma coisa, para agradecer a Deus, por tudo que ele fez, Música Ah, já sei, vou chamar aqueles pastores, que eu conheci pela internet, para fazer uma oração na minha casa, vou ligar para eles, Música Depois, eu vou chamar minha amiga Andréia, para participar da oração. Música Então pastora, é, a gente andou muito, e o único lugar mais apropriado que eu achei para estar gravando é aqui, esse lugar aqui. Aqui tá bom pastor, tá muito bom aqui, não é mesmo? É, também acho que vai ficar bom a gravação. Ah, da última vez a gente gravou lá na frente, né? Sim. E, eu estive olhando aqui, parece que quase todo lugar que a gente vai, a gente já gravou. É, aqui é bonito, com lugar florido, né, com umas coisas no chão. Pois é. Legal, gostei, gostei, gostei. Sim, gostei. Mamãe? 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 Olá, minha filha. Mamãe, cadê o papai, que eu não vejo mais ele em casa? É, minha filha, seu pai começou a trabalhar agora, por isso que ele não para mais em casa. Graças a Deus que ele voltou a trabalhar. Inclusive, eu tava pensando nisso agora, minha filha, é por isso que eu estava tão longe. Eu tava pensando aqui comigo o quanto Deus é maravilhoso. Antes, você pedia algo pra comer e eu não tinha pra te dar. Hoje, olha o que Deus fez, tem até dananinho pra você tomar. É mesmo, mamãe. Deus é muito bom, né? É sim, minha filha. Tudo que nós temos hoje foi Deus que nos deu. Então, Milena, agora que você já comeu, vai lá pro quarto brincar com seu irmão. Tá bom, mamãe. Eu vou lá. Eu vou lá. Vamos lá.